Eliminação do Brasil nas quartas de finais dos Jogos Olímpicos, ele declarou que esse foi possivelmente o último jogo dele na seleção. E quem nos conta mais sobre a trajetória do jogador e também sobre a eliminação do Brasil é o Theo Castro. Boa tarde, Theo. Boa tarde, Natália. Muito boa tarde para toda a nossa audiência do Conexão RS. Pois é, chegou esse momento, ele chega para todo mundo, o Bruninho já tinha seus 38 anos. Ele tem uma cara muito jovem, então não parece que ele está com essa idade já. Além disso, ele está sempre com o Medina, está sempre com o Neymar, que são pessoas um pouco mais jovens que ele. Então a gente fica sem essa perspectiva de que ele tem seus 38 anos, de que ele já estava na sua quinta Olimpíada. Então realmente chegou a hora do Bruninho descansar um pouco. E ele havia na entrevista dado aquele indício, falou que talvez foi o meu último jogo. E agora no Instagram dele ele realmente confirmou que foi a sua última partida com a camisa da seleção. O Bruninho, que por muito tempo foi treinado pelo seu pai na seleção, pelo Bernardinho. Então agora a gente está vendo alguns dos lances do Bruninho. Ele que é considerado mundialmente, não só no Brasil, e vale muito a pena falar isso, como um dos melhores levantadores da história do voleibol. Então realmente é um jogador, o vôlei perde muito com o Bruninho se despedindo da seleção brasileira. Claro, ele segue atuando por clubes, ele está jogando no Campinas, na Superliga hoje. Ele tem passagens pelo futebol, pelo futebol não, perdão, é força do hábito. Pelo voleibol italiano e também pelo voleibol brasileiro. Idas e vindas, idas e vindas. E agora ele está preparando a aposentadoria no Campinas. Ele sempre buscou jogar muito com o Lucão, que é um atleta gaúcho. Então ele está buscando bastante sempre estar com o Lucão ali, porque é o melhor amigo dele. É o padrinho dele de casamento, ele é padrinho do Lucão de casamento, padrinho dos filhos, enfim. Tem uma relação muito boa. Mas o Bruninho, para falar um pouco sobre a trajetória dele, além de clubes, ele tem mais duas medalhas de prata, uma em Pequim e a outra em Londres. Então ele tem três medalhas olímpicas consecutivas no total na carreira dele. E fora assim, Liga Mundial de Vôlei, Copa do Mundo, Copa dos Campeões. São tantos títulos, tantos nomes que fica até difícil de falar a quantidade. E fora isso tudo, ele jogou com o Serginho, jogou com o Giba, jogou com todos esses grandes craques que a nossa seleção já teve. Ele passou em algum momento a jogar com eles, mas ele não estava na geração de Atenas, não foi medalhista de ouro, mas ele foi realmente o primeiro passo pós-Atenas. E isso foi bom para ele em algum momento, porque ele tinha aquela responsabilidade, mas tinha recém sido medalha de ouro. Então, para começar a comandar a seleção, hoje em dia ele era o capitão da seleção, vai ter que passar essa faixa para alguém agora. E o Bernardinho certamente vai fazer uma boa escolha nesse sentido. Então, o Bruninho teve essa pouca responsabilidade, mas agora sim ele deixa uma grande responsabilidade na mão do Bernardinho, que é escolher o próximo levantador do Brasil. Porque, Tui, do melhor levantador no mundo, um dos melhores levantadores do mundo, para um substituto é muito complicado. Vai ter que preparar um jogador que tem os 18 anos de experiência que o Bruninho tem pela seleção. É muito difícil de equiparar, é muito difícil de conseguir chegar no mesmo nível que o Bruninho chegou. O Bruninho vestiu várias camisas da seleção. Então, é emocionante até para mim um pouco. Eu gosto bastante do esporte, gosto muito mesmo. E quando eu penso em vôlei, eu automaticamente penso no Bruninho. A minha mãe pensa no Giba, por exemplo, tem quem pense no Serginho. Eu penso automaticamente no Giba. É inevitável. No Giba não, perdão, no Bruninho. Eu penso automaticamente no Bruninho, porque ele foi o cara que a minha geração assistiu por muito tempo. Considere a minha geração ali, a partir de Londres até agora em Paris. Não assisti tanto a Olimpíada de Pequim, mais ou menos ali, mas prestando atenção de Londres até agora. Então, realmente o Bruninho foi uma grande referência. E chegou a hora, né? Chegou a hora dele se despedir da seleção. E como o meu amigo disse para mim hoje de manhã, eu estava um pouco triste que o Bruninho tinha declarado aposentadoria. Mas ele falou, não, é hora de mudar. É hora que o Brasil tem que mudar, porque o Bruninho já estava viciando um pouquinho nesse momento na seleção. Então, chegou a hora, chegou a hora do Bruninho dar uma descansada. Falando sobre isso, como vai ficar o futuro da seleção brasileira de vôlei masculina sem o Bruninho? Pois então, pois então. Nós já temos o substituto dele passando bastante pela seleção, que é o Cachoppa, que inclusive é gaúcho também. Então, ele bastante frequenta a seleção. É o reserva automático do Bruninho e possivelmente será o titular no seu lugar até o final da temporada de 24 e na sequência das outras temporadas. 25, 26 deve seguir ele. E além disso, eu acredito bastante que o Thiaguinho, que foi eleito o melhor levantador na última Superliga, que é o Campeonato Brasileiro de Vôlei na Superliga Masculina, ele também deve começar a ter algumas chances, tanto é que ele foi campeão pan-americano lá em Santiago em 2023. Então, possivelmente, o Brasil está em boas mãos. O Brasil certamente está em boas mãos. Mas não são as mãos do Bruninho e é isso que a gente vai ter que ultrapassar essa barreira. Assim como uma hora tiveram que substituir o Pelé, tiveram que substituir o Ronaldo, tiveram que substituir o Ronaldinho, tiveram que substituir o Giba, agora vai chegar a hora de alguém substituir o Bruninho também. É uma escolha difícil, né, para ser feita a partir de agora. E, Théo, falando sobre a derrota do Brasil, o que você tem para nos dizer? Pois é, Natália. Confesso que eu senti um pouquinho de esperança, tá? Porque o Brasil carregou por muito tempo, até o sets em que o Brasil foi derrotado, foi para sempre mais do que 25, sempre acabou indo para o tiebreak, o Brasil conseguiu empatar 24x24 e levar pontuações grandes, sets que foram a mais de 30 pontos. O Brasil até vence um dos sets, então realmente ficou aquela esperança, ficou aquele gostinho de quero mais, mas o Brasil cometeu o mesmo erro que acabou cometendo também na fase de grupos várias vezes, que são os erros não forçados, os erros de saque, e aí ficou realmente muito complicado. O Brasil tem ótimos sacadores, o Darlan é um ótimo sacador, o próprio Bruninho é um ótimo sacador, o Lucão é tradicionalmente um ótimo sacador, o Flávio tem um saque diferente, ele saca um pouco mais fraco, mas ele, em geral, é muito preciso. O Lucarelli é o rei do ace, então o saque não era para ser um problema para o Brasil, mas parece que na hora da pressão, até os jogadores mais experientes acabam passando por esses problemas. E os nossos rivais, nesse momento, os Estados Unidos, acabaram não tendo nenhum problema em saque, os Estados Unidos errou um saque só em 3 sets, então não tinha como o Brasil, errando tantos saques, conseguir chegar no resultado positivo. Então, para a sequência, certamente que o Bernardinho mais vai ter que trabalhar, lembrando que o Bernardinho pegou a seleção logo antes dos Jogos Olímpicos, ele não trabalhou todo o ciclo, ele não preparou toda a seleção. O Bernardinho, nesse caso, é um dos menos culpados, tá? Se ele for culpado é por ter viciado a seleção em algum momento no estilo de jogo dele e que essa transição tenha sido complicada. Mas o principal, nesse momento, são os erros de saque, consertar isso, e, é claro, também algumas implicâncias do próprio Bernardinho serem arrumadas. Por exemplo, o Alain começar a ser mais titular, o Darlan receber bastante oportunidade. O Darlan é um garoto muito novo, o Darlan foi o melhor jogador da Superliga Brasileira, ele não tem 25 anos, ele é muito jovem, ele tem 23, salvo engano, mas ele tem uma das pancadas mais fortes, uma das cortadas mais fortes que eu já vi de um jogador de vôlei. Uma grande impulsão, ele já é um jogador de mais de 1,90m, e ainda tem uma impulsão absurda. Então, realmente, agora é a hora do Darlan começar a jogar um pouquinho mais, do Alain começar a jogar um pouquinho mais, e aí sim, a gente vai ter uma seleção podendo se recuperar mais do Bruninho, e com esses erros da seleção brasileira que levaram à eliminação, a segunda vez que o Brasil vai ficar fora do pódio consecutivamente, ficou fora em Tóquio, ficando em quarto lugar, e agora vai ficar ali entre quinto e oitavo, bastante complicado a seleção brasileira masculina, que é geralmente muito tradicional, sempre tem essa tradição. E a feminina nem se fala, a feminina hoje venceu por 3x0, então estão nos dando bastante orgulho e já estão praticamente garantindo medalha, pelo menos a disputa de bronze está garantida, porque chegamos na semifinal. Pois é, para as gurias aí que estão dominando tudo, a gente fica feliz, e para os gurias fica o aprendizado para a próxima. A gente quer um pouquinho mais, a gente quer um pouquinho mais deles, pelo menos ali em Los Angeles, tentar garantir um bom resultado. E essa era a Olimpíada perfeita, tá, Natália? Porque é possivelmente a última Olimpíada sem a Rússia, a Rússia deve poder voltar a disputar a partir de Los Angeles, então é muito complicado que o Brasil volte a ter uma Olimpíada tão fácil, com um caminho tão aberto quanto essa. Tinha um grupo fácil, os Estados Unidos não vêm com uma grande tradição, o vôlei americano caiu bastante, virou um esporte em suma universitário, mas agora o Brasil não vai ter uma oportunidade tão boa de vencer as Olimpíadas. Pois é, então a gente fica aguardando aí na expectativa pelos próximos capítulos dessa jornada da seleção brasileira de vôlei masculina. Théo, muito obrigada pelas informações, a gente se vê amanhã? A gente se vê amanhã.